Fala galera, beleza? O Telet aqui, certos bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos iniciando aqui o episódio 7 de Minecraft Top! Bom galera, não consegui postar vídeo todos os dias, eu falei um dia, eu falei que eu não estou suportando mais. Mas calma, eu posso explicar, gente, posso explicar. Acontece, galera, com o meu PC tava muito ruim, tava travando demais, deve estar gripado, coitado, tava muito frio, né? Aí eu tive que formatar o computador, galera, nisso que formata, mano, é muito... Nossa, tem que instalar um monte de coisa, vocês já estão ligados, né gente? Acabou que eu perdi o dia ali, mas tá tudo sob controle. Galera, vamos voltar aqui à nossa programação normal, tentar postar vídeo todos os dias, gente. Então, vamos lá. E vocês já estão ligados que postar survival todos os dias, galera, é um trampo que vocês não tem noção, vai ter projeto, sabe? Projeto na ponta do lápis ali, ó, todos os dias e fazer eles, vai. É, galera, complicado, vai. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por isso que a gente pede, mano, deixa bastante lá, galera, que a gente, mano, a gente fica sem comer mesmo, fica sem dormir, mas a gente consegue postar vídeo todos os dias só a gente ver que vocês estão apoiando a série, entendeu? Porque, mano, a motivação que isso dá, tá ligado? É mais forte que qualquer coisa, velho. Bom, galera, eu falo que os projetos hoje vai ser doido, velho. Bom, no vídeo de hoje, galera, eu preparei uma farm de Guardian. Sim, galera, uma farm de Guardian, uma farm de Prismarinho, XP, peixe, mas é uma das farms bem completinhas. Na verdade, eu não sei se dá pegar XP. Eu acho que se eu tirar o matadouro dos bichos, né, pros bichos morrerem sozinhos e eu mesmo matar, é virar uma farm de XP, né, velho? Mas calma lá, garotinho, se você acha que a gente vai limpar um oceano hoje, você está totalmente enganado, galera. O que muitas pessoas não sabem e que os youtubers escondem de você... É, galera, que não precisa você fazer uma farm, tipo, colossal, secar o oceano e, nossa, sabe, quebrar o tempo de Guardian pra você fazer uma farm de Guardian. Não, não precisa disso. Desnecessário, desnecessário, velho. Então, marca aí, galera, o objetivo do vídeo de hoje é tentar finalizar o vídeo com bastante Prismarinho, peixe, esses blocos que dropa de Guardian, mano. Vamos tentar fazer isso aqui em apenas um vídeo. Bom, galera, deve ser que eu percebi, velho, como eu formatei o PC, tem muita coisa pra configurar ainda e eu notei que o meu oceano tava um pouquinho estourado, galera. Então, me desculpe, me desculpe. Bom, pra mim, deixa eu fazer essa farm, galera. Eu vou precisar de muita obsidian. Ah, eu nem vou falar pra vocês, galera. Como eu formatei o PC, eu fiquei um dia sem entrar. Um dia, né, sem entrar aqui no servidor. E nisso, galera... Mano, vocês creem que morreu tudo meus villards, velho? Só sobrou um. Só sobrou um villard. E não é o de remendo, galera. Nosso villard de remendo foi de base. Mano, era um villard muito sagrado, velho. Vocês não sabem o quanto é difícil pegar 12. 12 esmeralda por remendo. E eu tive a brilhante ideia de fazer o seguinte, galera. É, eu... Galera, eu não vou, mano, pegar outro villard lá nem a pau, velho. Eu vou pagar. Eu vou tentar pagar pra alguém trazer um outro villard aqui pra mim. Talvez o LG que tem lá na farm de ferro, né, tentar reproduzir. Mas eu acho que eu vou dar uns 20 diamantes aí, galera, pra alguém trazer um villard pra me reproduzir, pra eu conseguir ter meus villard de novo. Cara, o grande motivo disso, galera, foi a textura de Night Vision. Pelo fato da gente, tipo, tá com Night Vision 100%, eu não tenho noção de onde que tá escuro, onde que tá claro, sabe? E acabei deixando algumas partes sem iluminar. Complicado, velho. Bom, gurizada, pra dar o seguinte. Vê, por que que tem um portal voando lá, velho? Você tá doido? Olha, eu preciso pegar, galera, pelo menos mais de um pack de obsidia. Mais de um pack. E essa é a parte mais chata da farm, né, mano? Porque ninguém merece ficar catando tanto obsidia assim. Ainda mais sem beacon, né? Então eu vou poupar. Eu vou poupar vocês de ficar assistindo isso. Eu vou tentar fazer uma timer pra vocês ensinarem de 10 segundos. 10 segundos, galera. E eu vou pegar todas as obsidias que eu preciso pra fazer essa farm, né? Que eu acho que é a parte mais chata. O resto é de boa. Ah, galera, uma coisa que eu quero dar uma olhada, porque como a gente tá jogando em servidor, deixa eu explicar mais ou menos pra vocês como que funciona a lógica, né, de um servidor. É, por ter várias pessoas online, né, tem várias pessoas em cada pedaço de mapa. Por exemplo, o Apu. O Apu tá, não sei onde que ele tá. O Bruninho tá aqui junto comigo, então o Bruninho tá carregando essa chunk junto comigo, né? Mas, por exemplo, vamos ver o Elkor. Eu não sei onde que o Elkor tá. Por que que o Bruninho entrou aqui, velho? Ô, Larapu. Ô, tô indo pra tua farm de afogado lá, ó. Caraca, você tá full, né, Delita, Bruninho? Caralho, nossa, tá bolado não, hein? Deixa eu levar o celular. Não tá encantado ainda não. Deixa eu falar, Bruninho, é, 15, deu 15 conto. 15 conto? Bota na conta. Ai, que lazarentinho. Então, galera, o que acontece? Como tem várias pessoas em cada pedaço do mapa carregando chunk, isso meio que zoa o spawn dos mobs, né? Então, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se eu acho um templo de Guardian aqui, eu quero ver se tá nascendo bastante Guardian, mesmo com bastante gente online, né? Ó, galera, achamos aqui nosso primeiro templo de Guardian. E o legal é que ele não tá tão longe de casa, velho. Nossa, tá perfeito. Ah, vamos dar só uma passeatinha por cima aqui, galera, que eu quero ver se tá nascendo bastante Guardian. Ó, tem bastante gente online, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, não, velho. Peguei aqui a maldição do Guardian. Droga. Ó, galera, pelo que eu entendo de Minecraft, velho, isso aqui tá zoado, mano. Isso aqui tá zoado porque realmente tem muita gente em cada lugar do mapa. Mas isso não impede da gente fazer a farm, né? A gente pode, por exemplo, deixar farmando a noite toda, que já reduz bastante o número de players. Enfim, tá, deixa eu tirar uma print aqui desse lugar e eu vou fazer a farm aqui mesmo. Deixa eu ir lá em casa e tomar um balde de leite, senão não tem como quebrar obsidia. Galera, olha só, cate aqui um, dois, pack 45 de obsidia. Eu acho que vai ser o suficiente. Se não for, a gente vai ter que cata mais. Só que agora, galera, eu preciso de muita Soul Sand, né? Porque a ideia é colocar essa Soul Sand pros bichos meio que flutuar pra depois a gente fazer outro negócio que eu vou mostrar pra vocês depois, né? Mas vamos lá atrás de Soul Sand então. Belezinha, tô chegando aqui nas areias das armas. Ó, galera, eu não sei quantas areias eu vou usar, mas por via das dúvidas eu vou pegar o tanto que eu consigo levar pra casa. Olha só, gente, eu acho que com tudo isso aqui de Soul Sand e obsidia, eu acho que já foi a parte bruta da farm, né? Agora eu vou tá correndo de pegar funil, pegar fogueira, esses negocinhos mais bestinhos. Vou tentar organizar tudo no baú e já já vamos lá pro Templo de Guardia montar essa farm de Guardia bolada em uns 20 minutinhos. É, dá pra fazer, galera, em uns 20 minutinhos essa farm. Bom, galera, tô terminando com a última leva de itens. Eu acho que eu vou usar tudo isso aqui pra fazer a farm, né? Eu peguei um pouco a mais pra não faltar, né? Porque imagina eu ter que ficar voltando lá em casa? E eu vou ter que fazer sabe o que, gurizada? Matar os três guardiões, porque vai ser muito chato eu tá construindo a farm e eu ficar com aquele negócio de lentidão, tá ligado? Então eu acho que eu vou ter que procurar os bichos aí, véi. Caramba, gente, pedi gosto aqui, véi. Só pra mim entrar aqui, eu quase morri. Gastei quase tudo em minhas portas. Achei um, galera, achei um. Ah, matei. Matei já, ó. Tropou esponja. Sorte, véi. Tropou a cabeça do guardião, véi. Que da hora, mano. Deixa eu ver aqui. Elder Guardian's Head. Caraca, isso aqui vai virar troféu, hein? Vai virar troféu aqui no servidor. Caraca, galera, olha a sala das esponjas. Já achei, já, véi. Bom, galera, vou tentar matar os outros dois com cuidado aqui, né? Então, tô com medo de morrer e perder todos os itens. Então eu vou tentar matar aqui, véi. Já voltei com vocês. Bom, galera, conseguimos matar os três guardiões. Porém, eu morri, véi. Eu morri. E como é um labirinto ladrinto, gente, não deu tempo de eu recuperar meus itens. Mano, perdi tudo, galera. Cara, perdi tudo no último guardião, véi. Tava tudo safe, galera. Tudo safe. Bom, o Dan Rick, galera. Graças ao Dan Rick, ele foi lá, matou o último guardião e conseguimos a cabeça. Então, eu tenho ainda a cabecinha do guardião. Já coloquei lá na minha coleção. Galera, olha só. Eu tô sem armadura. Eu tô sem nada de novo, né? A gente meio que começou do zero. Então, eu vou tentar fazer essa farm aqui, galera. E vou tentar fazer ela dropar XP por enquanto, né? Ela vai ser uma farm de guardião, né? Eu quero pegar a Prismarim dela. Nossa, o que é aquilo, véi? Meu Deus. Como eu ia dizendo, galera, eu quero fazer uma farm de Prismarim, né? Uma farm de tudo esses negócios aqui que dropa do guardião. Porém, por enquanto, eu vou fazer de pegar XP. Pra nós pegar bastante XP e recuperar nossos itens, véi. Bom, galera, a primeira coisa que eu preciso fazer é quebrar aquela estrutura em cima do templo ali, ó. Cês tão vendo? Então, bora lá. Vamos tentar quebrar bem rapidinho, porque tá cheio de guardião aqui e os guardião dá dano, véi. E eu não tenho uma armadura muito boa. Olha lá, ó. Aos pouquinhos, aí vai quebrando, véi. A ideia, galera, é limpar totalmente o topo ali do negócio de guardião pra gente fazer a nossa pequena farm que vai levar os guardiãs para o Nether, né, véi? Deixa eu recuperar a minha vida aqui. Vamos lá terminar de quebrar o resto. Aí já dá pra nós começar a montar essa farmzinha. Mano, é só fazer a farm e começa a nascer um monte de guardião, véi. Cê tá doido? Cara, será que fazendo essa farm aqui provavelmente eu vou ter a melhor farm de XP do server? Vamos tentar, véi. Vamos tentar converter essa farm aqui pra farm de XP também. What the fuck? Ó, os achalotes, véi. Os achalotes dá dano no guardião. Caraca, véi. Será que dá pra domesticar os achalotes e botar eles pra matar os guardião automático, véi? Ó, galera, beleza. Quebramos aqui. Agora eu preciso fazer, sabe o quê? Dar um limpa nessas vinhas, nessas algas aqui, ó. Porque isso aqui vai atrapalhar tudo, né? Então bora limpar tudo aqui. Parte mais chata, mas ainda bem que é instant mine. Olha só. Bom, galera, olha só. Limpei mais ou menos por cima. Agora chegou a hora de eu montar essa farm, né, galera? Eu acho que é melhor eu montar. Daí eu mostro pra vocês como que eu fiz, né? Daí vocês podem repetir no mapa de vocês, se vocês quiserem. Olha aí, galera. Coloquei obsidian aqui nas quinas, mano. Porque a ideia é a gente fazer portais do Nether, né? A gente vai fazer uma trap que vai pegar todos os guardiões que nascer nesse quadrado ou que nascer também aqui pro lado de fora e levar pro Nether. E é lá no Nether que a gente vai fazer a nossa trap do nosso matadouro. Então eu vou estar subindo aqui todos os portais. Bom, galera, eu acho que é mais ou menos assim essa farm. Agora, galera, o que eu vou estar fazendo é o seguinte. Vou orguei essas plantas aqui por fora, né? Por dentro vai ficar esses dois portais, né? Quatro portais de cada lado, né? Um portal pra cada lado. E aqui eu vou subir um muro, gente. Se os bichos deixarem, né, velho? Ó, galera, o seguinte. Fiz aqui toda a estrutura da farm. Deixa eu matar esses bichos que mais ardetinho, velho. Só por Deus, isso daqui não desespauna, velho. O que eu tô fazendo, galera, é o seguinte. Eu entro aqui no server, eu saio do server, aí eu entro de novo aí como descarrega a chunk, os bichos despauna, velho. É assim que eu tô construindo, mano. Só que os bichos que ficam no barco não despauna, não. Mar de teens. Bom, galera, vamos ligar aqui esses portais do Nether, mano. Porque daí os bichos já vão começar a ir pra lá, né? Mentira, mano. Antes da gente começar a levar os bichos pro Nether, é colocar Soul Sand aqui embaixo, né? Ó, eu acho que vou colocar Soul Sand primeiro. Não, vou colocar depois, mano, que isso aqui vai dar um trabalho, velho. Tá, deixa eu ligar aqui, então, todos os portais... Beleza, galera, todos os portais ligados. E o que acontece? Os bichos, eles vão ficar pulando aqui, né? Então eles vão... Sei lá, a hora que tiver bastante bicho, que eles vão conseguir se empurrar pro Nether, né, galera? A gente pode melhorar isso fazendo alguns truquezinhos de água, né? Vou mostrar pra vocês. Ó, galera, o que eu posso tá fazendo é tentar inundar mais ainda esse corredor, né? Só que eu não vou fazer, galera, água parada, né? Água parada igual tá aqui, ó. Eu vou tentar colocar água só nessa parte da parede aqui, porque, tá vendo, ó, a correnteza que faz? Essa correnteza, galera, vai levar os bichos para o Nether, tá vendo? É uma trapzinha bem safe. Então, ó, só colocar água aqui nas paredes. Vamos colocar em tudo. Não vou colocar na quina ainda, porque eu tenho medo de virar água infinita aqui, né? Então deixa eu colocar primeiro aqui nas bordas, ó. Olha aí, galera. Mano, todas as correntezas levando para o portal, né? A gente pode fazer isso aqui também, galera, do outro lado. Olha aí, galera, virou água parada aqui nesse caramba. Meu Deus, deixa eu tirar tudo isso aqui. Bom, galera, deu trabalho, mas todas as correntezas aqui, ó, tá levando para o portal, galera. Fiz de um jeito para a água não ficar infinita, tá certinho aqui, ó. Coloquei água um pouco acima aqui nas bordas, né, para não virar água infinita. Vamos dar uma olhada aqui por dentro. Por dentro, galera, eu também deixei com correnteza, né? Era mais fácil deixar correnteza do que ficar colocando água em tudo. Então, galera, a gente só vem aqui nesses buracos agora e vamos colocar, ó, Soul Sand em tudo, tá vendo, ó? Olha o que acontece, galera. Os bichos vão nascer aqui, ó, e eles automaticamente vão cair na correnteza e já vai ser jogado para o Nether. Obviamente, a gente vai fazer isso também aqui na parte de dentro, né, galera? Galera, olha como que ficou, véi. Fizemos aqui as traps. Todos os guardias que nascem em cima do templo, galera, eles vão ser levados para o Nether, né? Inclusive, olha, tem um ali. Vamos ver. Vamos ver de perto. Calma aí que ele não passou, véi. Tava fora, mano. Ó, ó, foi. Vamos ver isso aqui, o que vai acontecer com ele. Hum, ele bateu a cabeça ali, gente. Mano, essa trap aqui, galera, é tão difícil de escapar que nem eu consigo escapar dela, véi. Eu tive que fazer um buraco aqui, ó. Bom, galera, basicamente a farm é essa aí. Eu espero que vocês estejam entendidos, né? A única coisa que falta fazer agora é colocar slab ali no tampo, né? Porque não vai nascer bicho. Aí, galera, eu vou ter que fazer uma plataforma lá em cima e é lá em cima que a gente vai ficar para spawnar muito guardia aqui, né? Lembrando, galera, que o servidor está cheio, né? Isso diminui muito o spawn dos bichos porque tem outros lugares carregados chunk, né? Para nascer bicho, né? Então, eu vou tentar deixar farmando a noite inteira, por exemplo, por esmarinho, né? Por exemplo, mas de noite eu vou vir aqui farmar XP para recuperar meus itens. Mas, por agora, galera, vamos fazer a farm. Eu também preciso ir lá no Nether fazer o matadouro. Cara, com esse monte de bolha, os meus FPS caíram pra caramba, mano. Você está doido? Ok, galera, eu vou lá no Nether e vou fazer o portal que vai ser nosso matadouro, né? As coordenadas é essa aqui, ó. 18, 43. Então, bora fazer um portalzinho nessas coordenadas. Eu poderia muito bem entrar no portal da farm, galera, mas eu estou com medo de vincular. Olha lá, já está indo o bicho para lá, véi. Quer saber? Eu vou pelo portal mesmo, mano. Eu vou pelo portal agora, fiquei curioso. Onde que esses bichos devem estar nascendo, mano? Meu Deus. Mano, imagina vincular com o portal de alguém, véi. Começa a desferrar todo o portal da pessoa, mano. Vamos dar uma olhada. Podia criar um portal novo, né? Certinho nas coordenadas. Mas eu acho difícil. Ok, eu vim para um lugar e os bichos foram para outro, véi. Não sei. Bom, galera, fiz um matador aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, todos os bichos vão cair em cima da fogueira que vai dropar todos os loots nesse baú. Eu só preciso agora, galera, acender o portal, né? Deixa eu pegar a minha esquerda aqui. Pô, beleza, galera. Bom, teoricamente, se eu entrar nesse portal, eu vou nascer lá na farm, mano. Vamos ver. Tomara que sincronizou o portal certinho e... Voilá. Uh! Deu certo, galera. Só é difícil de sair daqui, né, véi? Ainda bem que fiz essa portinha. Bom, galera, vocês estão ligados, né? Tem muita gente no servidor. Mesmo assim, eu vou fazer, galera, o seguinte. Eu vou lá para cima e vou deixar meu Minecraft mais ou menos uns 20 minutinhos aqui. Vamos ver se deu certo lá no Nether. Viu, meu garoto? Olha só, galera. Começou a nascer bastante Guardian. Eu vou ficar aqui uns minutinhos, mano, porque aqui no meio deve estar recheadinho, véi. Cara, seria legal tentar entrar com a minha conta de timelapse para me ver o que está acontecendo lá embaixo, véi. Eu vou tentar fazer isso aí, gente. Bom, galera, olha só, velho. Não está nascendo tanto mob pelo fator de ser servidor, né? Mas os que nascem, vai tudo para o portal, galera. Deixa eu tentar pegar um aqui para vocês verem. E por algum motivo, esse bicho está tudo cansado, véi. Tudo cansado, mano. Olha só. Cara, eu quero tentar ir para lá, véi. Não estou aguentando não de curiosidade. Vamos ver. Deu certo, galera. O matador deu certinho, véi. Olha aí, galera. O bicho já vem para o Nether e já cai na fogueira queimando, véi. Queimando. Deixa eu ver os loots. Dropou bastante? É, galera, não vai dropar muito, né, por agora, porque está complicada a situação do spawn, né, véi. Mas olha aqui, galera. Prismarine Shards e Prismarine Crystal. Vai dropar muito peixe também, né, véi. Aqui está do jeito automático, né, galera. Os bichos vão nascer e vão morrer, né. Eu posso colocar um bloco aqui que pode tampar a fogueira e eu mesmo fazer um matador, né. Tipo, vai matando e pegar o XP. Bom, galera, fiquei aqui um tempinho. Eu acho que ficou mais ou menos uns 40 minutos aqui. Bom, quero dar uma olhada lá quanto... Olha, tem guarde aqui, véi. Meu Deus. Olha, galera, está funcionando, mano. Mesmo o servidor estando lotado de players, galera, dificultando muito o spawn dos bichos, ainda tem... Está nascendo, véi. Está funcionando a farm, gente. Ok, ok. Vamos dar uma analisada. Quantos prismarinho farmou em mais ou menos 40, meia hora, assim, com o servidor lotado, galera. Lembrando que o servidor lotado é uma porcaria aí. Vamos ver. Olha. Nossa. Caramba, véi. Farmou até aqui o bastante. Muita de peixe, galera. Eu vou fritar tudo, véi. Caraca, véi. Farmou muito, mano. Que da hora, gente. Eu falo para vocês, véi. Essa farm aqui é muito simples e ela é muito eficiente, né, mano. Se você fazer ela no seu mapa single player, véi, isso aqui vai ficar muito OP. Vai ficar muito OP mesmo. E, galera, eu estava dando uma olhada. Deixa eu entrar lá na farm de novo. Quero fazer aqui um desafio com vocês. Bom, galera, vocês viram que a gente fez aqui, ó, uma área pequena da trap, né? Eu estava dando uma olhada na outra conta, né, na conta de timelapse. Bastante guardia nasce para o lado de fora, ó, tá vendo, ó? Aí eu pensei, ok, e se eu aumentasse essa farm para o tamanho do monumento do oceano, tá ligado? Fizesse vários portais do Nether gigante, circundando tudo aqui o monumento do oceano. Ou seja, todos esses guardas que nascem aqui fora, eles também é para trap, né, se a gente fizesse esse mesmo esquema com as bolhas, sabe? Então, tipo assim, ó, esses bichos que estão parados aqui, a gente não ia ficar dependendo deles ir para lá, ó. Ou ficar dependendo do spawn desses bichos nascer aqui e ir para o portal, tá vendo? A gente pegaria, galera, todo o raio desses bichos e mandasse tudo lá para o Nether. Vocês gostariam de ver isso aí, gente? Bom, galera, eu queria muito mostrar essa farm funcionando 100% para vocês, porém, eu só vou conseguir mostrar essa aqui depois que a galera sair e for dormir, né? Eu vou tentar gravar e talvez no próximo episódio eu mostro, mas antes... Olha só, galera, a gente tem bastante esponja aqui que a gente não catou, véi. Bora catar essas esponjas, mano. Socorro. Eita, alô. Socorro. Alô, direitinho. Me salva, mano. Quem do seu? Eu tô com comida, tô sem comida, tenho meio coração, mano. Pera aí, eu tenho comida aqui. Fechou, fechou. Cama aí. Fica daqui, mano. Fica aí que eu vou tentar sair daqui. Alô, opa. Alô, opa. Que isso, onde ir, véi? Se eu tivesse... Se eu te dar um tapinho, olha. Não, não, mano. Não, é isso não. Eita, ah, não, vou morrer de novo. Meu Deus, fica na água. Toma, eu te dou uns peixes. Pega o peixe aqui. Dropa, 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 dropa. Dropei. Pega lá. Cuidado que aqui tem guardia. Cuidado. Fechou, mano. Valeu, valeu. Obrigado, mano. Meu Deus, véi. Cuidado os guardia, os guardia. Não, cuidado. Cuidado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não. Cuidado. Cuidado. Mano, eu posso ir. Nossa, cara, tem um vento aqui, véi. Doideira, mano. Deixa eu tentar pegar ele. Caramba, galera. Tem um vento aqui, véi. Cara, coitado do Oreo, mano. Deixa eu voltar a pegar as esponjas aqui. Se ele aparecer aí, nós falamos com ele. Eu tentei ajudar, galera. Tentei. Mano, que diacho que é isso aqui, véi? Por que que tem um phantom debaixo da água, galera? Meu Deus, morreu de novo, véi. Opa. Pega aqui os peixes aqui. Caraca, mano. Opa, valeu, valeu, valeu. Tá tranquilo, tá tranquilo. Valeu, mano. Caraca, véi. Galera, olha aqui, véi. O que que eu prendi num barco sem querer, véi? Vou levar pra casa. Vou levar pra casa e vou tentar domesticar, véi. Tentar deixar preso num barco. Só que ele dá dano, véi. Vamos tentar ir rapidinho pra casa, mano. Coi, 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 coi. Olha, mas agora que eu vi, ele já não pega fogo. No barco não pega fogo, véi. Interessante. Da hora. Vou deixar ele escondidinho, galera. Aqui debaixo do pier, ó. Deixar ele bem escondidinho aqui, ó. Pra ninguém ver. Bom, galera, como eu falei pra vocês, vou deixar farmando aqui a noite toda, mais ou menos. Não a noite toda, né? Mas vou deixar farmando uma boa parte dela. E no próximo episódio eu vou mostrar quantos prismarinos nós temos. Porque a nossa ideia aqui, galera, é fazer uma loja de prismarinos, né? Inclusive, a minha loja vai ser o Larápio da Liberdade. Eu quero fazer uma estátua minha de prismarinos e cobre. Vai ficar lindo. Bom, galera, mas o episódio de hoje vai ficar bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, galera, pra gente fazer aquele projetinho de colocar portal em toda o monumento do oceano. Vem ver que bicho vai dar aquilo, hein? Inclusive, galera, eu tenho uma outra cabeça aqui nova, ó. Cabeça do Phantom. E olha como que tá a nossa coleção de cabeça. Que da hora, velho. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou. Fui.